Acabando, esse vai dançar Tem água na geladeira aqui Tem água na geladeira Aí, Damiha tá dançando, Damiha tá dançando 1,70 tá aqui, largura 1,70 de largura 1,70 de largura 1,70 de largura 1,70 de largura 2,70 de largura O Belê rebentou ali. O Belê tirou o ônibus, perdeu a milidade de nós. O Belê, o Belê! Aceitar o ônibus. Regulando o ônibus. Olha aí, Socrates! Muito legal, Tavani! Muito legal. É uma mania aquele que virava no... É... É... É a gambazinha Caraca Vai embora É um pico no caramba Tá prendendo Tá vendo? É... 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 Olha lá A gambazinha E aí, olha lá Flashback, maluco Passando o flashback, serve pra tudo Você vai lá, você vai lá Eu vou... Comer na garganta